Salve, salve, rapaziada! Mais duas polêmicas hoje, na terça-feira. Começou bem cedo, né? Primeiro teve o Olê, 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 Olá, Milton, Bivá. Entendedores entenderão, obviamente, eu não posso me aprofundar no caso. E o caso agora, falando sério, dispensando aqui a brincadeira, falando sério agora, teve a questão do presidente do esporte, hoje, em entrevista à rádio jornal, Pedro Leonardo Lacerda, diz ter depositado dinheiro, ou seja, ele disse, ó, pagamos a folha de abril, foi o que ele disse hoje em entrevista na rádio jornal. Mas os atletas negaram o recebimento. O clube tem dois meses em abertos correspondentes aí aos meses de abril e maio. Ó, vou destrinchar aqui rapidão o que aconteceu. Hoje de manhã, novamente, o presidente do esporte, Leonardo Lacerda, disse, não, pô, o mês de abril tá pago. Inclusive, eu até fiz um comentário aqui no vídeo anterior, cobrando, de certa forma, os jogadores que não estavam jogando bem, o Lacerda tinha que mexer em algumas peças. E aí, beleza, nos comentários eu coloquei, gente, segunda informação aí da rádio jornal, que o presidente do esporte disse, foi que foi pago no mês de abril. Só que aí, a conta oficial Mil Grau, hoje de tarde, acho que já era por volta de uma da tarde, duas, alguma coisa assim do tipo, eles colocaram, os salários não foram pagos, não sei o que, não sei o que. E aí, André veio se pronunciar, Maxwell, Luan Poli, Trelles, Carlos Eduardo, e toda a rapaziada, Ronaldo, Everaldo, Patrick, falaram que era mentira. Não tinha nada de salário a pago, não. Tá atrasado ainda. Ainda não foi pago, pelo menos até o momento, até o momento que eu tô gravando esse vídeo, ainda não foi pago o mês de abril. Ou seja, ainda falta abril, falta maio, e é esse mês que ainda vai vencer o junho, obviamente, né? Então, são dois meses de salários atrasados. E aí, os jogadores todos, eu vou deixar os prints aí na tela, desmentiram toda essa conversa que os salários foram pagos. Não, galera, não foram pagos. Bom, e agora, só pra complementar aqui, Maidana deu uma entrevista nessa semana ao Globo Esporte, e ele disse o seguinte, ele disse, pô, a gente sabe a situação do clube interno, não sei o que, pererê, parará, e ele complementa dizendo, normalmente, o que é que é feito? Normalmente, se paga, deixa vencer dois salários, e quando tá vencendo o terceiro, se paga o anterior. Sempre fica nesse spread aí, nesse intervalo de dois meses, com salários atrasados, segundo Maidana disse hoje, na entrevista no Globo Esporte. Hoje não, né? Nessa semana. Tem atraso de salário, dois meses. Tinha atrasado o terceiro, mas sempre pagam antes de atrasar. É algo que a gente precisa entender do clube. Bom, agora vamos pra questão jogador, né? Eu fiz um vídeo hoje, de manhã, criticando os jogadores, Thiago Neves, André, Rainer, Júnior Tavares, que não estavam jogando bem, Neilton muito mal. Eu critiquei isso, não vou negar, critiquei. É até difícil a gente ficar criticando muito jogador com salário atrasado, isso é um fato. Cara, eu não vou ser aqui o torcedor que vai falar, então a gente, ah, é salário atrasado, os caras não estão jogando nada por isso. Então, eu vou parar de fazer vídeo do esporte, quando o salário for pago, eu volto a fazer. Porque assim, infelizmente, ou felizmente, eu tenho que fazer minha análise aqui da partida, certa ou errada, da minha opinião, pelo que eu vejo em campo. Infelizmente, eu sei que parte desse problema é salário, questão interna do clube, não sei o que, eu entendo, mas se o cara tá jogando, jogar mal, a gente vai criticar o jogador. Eu sei, tem salário atrasado, eu entendo isso, gente, eu entendo, e os jogadores estão no seu direito de pedir salário. Só que, cara, eu vou analisar a partida, eu vou ver o que o cara fez dentro de campo. Senão, eu paro de fazer vídeo, paro de fazer live pré-jogo, pós-jogo do intervalo, tenho que parar agora. Só quando eu pagar salário, eu volto a produzir algum tipo de conteúdo relacionado ao esporte. Por isso que eu falo, gente, felizmente ou infelizmente, eu vou ter que analisar o que tá acontecendo em campo. Eu sei que tem todo o extra-campo, só pra deixar claro. Bom, mais uma bomba agora soltada, agora à noite, hein? Eu vou compartilhar aqui com vocês o que aconteceu. Ó, presidente em exercício do esporte, Pedro Leonardo Lacerda, o mesmo que disse que os salários tinham sido pagos. Ele disse isso de manhã na Rádio Jornal. Ele disse hoje à noite. Quem postou isso foi o Elitor Araújo. 6h43 da noite. Agora na Rádio Jornal. Jogadores que postaram, chamando o clube de mentiroso, são canalhas e irresponsáveis. Vão ter que se retratar. O clube depositou o salário de abril hoje. E não sou nenhum mentiroso. Fecha aspas pra o que disse o presidente em exercício do esporte, Pedro Leonardo Lacerda, na Rádio Jornal. Porque o numerário está disponível para o clube, e jamais poderia um profissional de qualquer segmento se utilizar das redes sociais de uma forma debochada pra faltar com a verdade. Se tem mentiroso, não é o presidente do Esporte Clube do Recife nem a sua diretoria, composta de homens de bem, com serviços prestados ao clube e à comunidade esportiva pernambucana. Eu não vou tolerar comportamentos desse quilate. Se isso não foi uma infelicidade coletiva ou um equívoco, eles terão que se retratar. E se não for, serão cobrados como funcionários do clube que são devedores de respeito ao Esporte Clube do Recife, que é a entidade maior. Eu não posso tolerar um comportamento desse como se se tratassem de peladeiros irresponsáveis, colocando dessa forma um trato que eles sabem que vencem no dia 10 e que foi por mim antecipado pra hoje. O esporte está acima de qualquer um e tem que ser preservada a instituição. É injustificado esse comportamento que eu quero crer que será justificado. Bom, nitidamente não há sincronia, não há sincronia entre diretoria, presidência, diretoria, jogador e a gente fica a mercer, a gente fica pô, vai pegar amanhã o Atlético-Uniense e a gente numa crise arretada, é uma crise interna complicado a gente acreditar em muita coisa. Mas novamente, galera, eu estou aqui no meu papel de torcedor que a gente acredita sempre no bem do clube e no final das contas a gente vai tentar acreditar que vai ficar na Série A porque eu não vou chegar aqui pra vocês, galera, não assistam o jogo de amanhã, isso não existe, gente. Eu não vou chegar aqui pra falar com vocês ah, não assistem o jogo de amanhã, não esqueçam, vão dormir, não existe isso. A gente vai querer ver o jogo, velho. A gente vai querer ver o jogo. Por exemplo, se Thiago Neves for mal, aí muito torcedor vai falar ah, Thiago, não estou falando só de Thiago Neves não, gente, estou dando um exemplo. Thiago Neves, Neilton, quem seja. Ah, foi mal, é salário. Beleza, a gente sabe que é salário, mas a gente tem que analisar aqui como torcedor, que eu faço vídeo sobre isso, do que está acontecendo dentro de campo. Eu não tenho como supor o que está passando na mente do jogador, gente, eu não sei. Eu não sou o André, eu não sou o Trelles, óbvio que não, né? Então, eu tenho que dar a minha opinião no que eu vejo dentro de campo. E eu sei que isso aqui, externamente, respinga dentro de campo, porque não há sincronia entre treinador, entre treinador não, entre diretoria e jogador. É o que a gente está percebendo nitidamente, é leitura, ninguém precisa ser gênio para interpretar isso, não. Mas, enfim, só um desabafo rapidez aqui e, infelizmente, a gente viveu essa situação e eu fico amecendo, eu fico meio que, pô, fica assim, tá ligado? Complicado. Realidade, hoje a gente vive uma crise externa muito grande, a gente tem que cobrar muito a diretoria e aqui no canal a gente fala muito isso aqui nas lives, muitas contratações erradas, a questão de gestão como um todo, a gente cansa de falar isso aqui, né, galera? A gente cansa. E até é bom que nesse período aí de YouTube e tal, até a rapaziada jovem, e olha que eu sou jovem pra caramba, sabe que não é só a culpa, a culpa não é única e exclusivamente de Humberto Lohsen, ou só dos jogadores, ou dos dois, não, ainda tem toda essa questão de diretoria, faltou sincronismo. Pô, meu irmão, se o presidente diz uma coisa, a jogador desmente, aí depois o presidente rebate o jogador, tudo isso tá no bololô, tudo isso tá no pacote, por isso que o Sport tá nessa situação. E ainda bem que a gente não tá no Z4, né? Tá, mas não tá. Tá fora, mas a gente sabe que Grêmio e São Paulo daqui pra lá já vão tá lá em cima, disparado. Então, na teoria, na prática mesmo, a gente já tá na zona do reabaixamento. E aí a gente tem uma sequência de jogos difíceis, amanhã o Leto Goianiense, depois o Fluminense, e por aí vai, complicado. E aí, meus amigos, infelizmente ou felizmente, a gente tem que cobrar a diretoria e os jogadores também e do Loser também. A gente não pode, novamente, pra encerrar isso aqui, a gente não pode chegar no final de um jogo e falar, ah, galera, salário atrasado, vamos encerrar a live, então nem faço conteúdo aqui pra vocês. Paro, para de produzir conteúdo. Só quando o salário for pago, eu volto. Infelizmente, essa é a realidade. Senão, eu vou ficar aqui meia hora falando, salários atrasados, salários atrasados, salários atrasados, crise externa, crise externa. Tem que falar também o que acontece dentro de campo, beleza? Deixa o like aí pra fortalecer, se inscreve no canal e ativa o sino das notificações. Tamo junto.